Bom dia meninas, tudo bem com vocês? Bom, acabei de acordar, agora são 7 e 10 da manhã, tá? Vou mostrar pra vocês um pouquinho mais do meu dia hoje, espero que vocês gostem muito, tá bom? Já deixa aí se gostei, ativa o sininho aí, dá as notificações, tá bom? Compartilha e comente se vocês puderem. Eu tô muito gripada meninas, por isso que eu estou falando assim um pouco pouca, mas bora lá. Então meninas, já limpei o quarto, tá? Agora vou limpar a sala, limpar o banheiro, tá? Só vou limpar o banheiro porque ontem eu lavei ele, então hoje só vou dar uma limpada. Agora a cozinha eu tenho que limpar, limpar o fogão, lavar as louças, limpar o chão. A minha sala só tem um sofá e a televisão na parede, então não tem muito o que limpar. E o sofá já está forrado, então só falta eu limpar o chão, tá bom? Mas eu vou levar vocês lá comigo pra vocês verem melhor. O som da bagunça, olha, tudo bagunçado aqui, fogão tá sujo, louça tem lá pra lavar, eu quero ir na loja comprar um pano de prática pra me pôr ali pra tampar esse trem feio aqui. Tem louça ali pra lavar, olha aqui, todo bagunçado, eu fiz leite da neném, deixa o almoçadão ali, o leite dela ali, tem que dar uma limpadinha aqui. E aqui já tá meu frango descongelando pra mim fazer mistura pro almoço. Vem no chão como que tá? Tem que dar uma limpadinha geral. E olha quem tá chegando aqui. Olha aqui. Oi? Olha aqui pra mim. Oi? Oi, amor! Você tá só com uma sandalinha no pé? Olha aqui, filha. Filha, você só tá com um sapatinho no pé? É? Quer assistir popó e os irmãos dela não querem colocar. Não é popó não, é cogumela, hein? Põe pra ela, Teus. Depois você assiste de novo. Põe pra ela só um pouquinho. Manda um beijo aqui, João. Manda um beijo aqui, meu Teus. Manda um beijo aqui, Maeli. Tem que arrumar você, tá toda descabelada, né? Olha a situação que tá no chão. Fui lavado ontem. Então hoje eu vou jogar bastante quebroso infetante pra dar uma limpada nele, tá? No chão. Aqui. Já tá aqui o balde, tá? Olha o chão, como que tá. As crianças tão ali assistindo. Tá vendo? Só falta limpar o chão. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. E aí, como prometido, eu lavei a louça. Aqui tá esses negócios de tempero que eu tô fazendo almoço, tá? Olha lá, tá no fogo já. Limpei o fogão, tá vendo? O fogão tá limpo. Lavei as louças, que dali foi do frango que tava congelando. Vou só guardar aquelas loucinhas. Limpei o chão, tá vendo? Limpei o chão. E deu organizado aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês a sala. Desculpou? 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 Então, meninas, esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu fiz um vídeo assim, não muito longo. Eu não acho longo, porque vou ter que editar bastante pra diminuir, pra ver se eu envio pra vocês. Porque o meu celular tá com problema. Mas, se vocês gostou aí, já deixa um like de gostei, se inscreva aí e ativa o sininho das notificações, tá bom? Beijo pra vocês de coração. Ah, calma lá, deixa eu mandar um beijo aqui pras meninas que pediu pra mim, rapidinho. Então, meninas, esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aí um like de gostei, se inscreva aí no canal, tá bom? E ativa o sininho das notificações. Vem aqui. Vem. Quero mandar beijos. Hoje eu vou mandar um beijo pra Ligiane. Beijo, Ligiane. Um beijo pra Raika. Beijo, Raika. Um beijo pra Ana Beatriz. Beijo, Ana. Um beijo pra Maria... Mariana Giúlia. Beijo. E pra Rayane Ximenez. Beijo. E pra AMD, Filha do Rei. Acho que é assim que eu leio. Beijo pra você também. E Cida Silva 989. Beijo pra vocês, tá? Que Deus abençoe vocês de coração. Tchau. Até a próxima.